Oi galerinha, hoje eu vou mostrar como foi o passeio do Maranhão no parque sol, ou foi com o meu amigo Mateus. Dê seu like, se inscreve no canal e vamos lá. Tchau. Nós brincamos muito. Quando esperávamos, nós aprendemos pra brincar lá dentro. Vamos matar o carame. Agora ele tá colocando equipamentos de segurança. Vamos matar. Vamos matar. Vamos matar. Eu não consegui essa colagem. Eu passei bem longe dessa parede. A casa de secou lá no topão. Vamos matar. Vamos matar. Vamos matar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos passear na teia da maranha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não tinha colagem de inês aqui também. Ai, dentro dessa piscina eu tô foda. Ai! Esse é o suco que eu tô menando. Nós brincamos todos juntos. Ó, Matheus, fechando tudo aí. Já foi ruim para lá, lá só. Tá com só o suco. Ok? Olha aí, papai. Esse aqui é o lugar, ó. E esse aqui? Faltam só esses dois aqui, ó. Esse vai lá, mamãe. Vai, mamãe. E agora é hora de ter senha. Eu fiz uma maranha azul. Vai, mamãe. E fambuco interessa. E colar de novo. E tirar a foto. E mais foto com meu amigo. Agora é hora da tatuagem. E agora é hora de fazer esse prêmio. Certo? Certo? Foto? E agora é hora de pegar eu vou mostrar pra vocês. É hora da foto com ela. E agora é hora depois. Em minha. É hora de dormir. E hoje. E aqui, meu querido. Certo? E aí? E agora, sei lá. Uau! E vamos jogar o soco da fé. Não sei muito bem como jogar isso. Vai, Matheus, você! E vai, Marcela! Ixi, e agora? Quem vai ganhar? Vai, Matheus! Vai, Marcela! Teti... Ixi, Marcega, eu vou chegar de água. Vai, Marcelo, também. Deu empate. É isso aí, galerinha. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Tchau. Até o próximo vídeo.